Era uma vez um sábio que vivia nas montanhas isoladas, passando seus dias em meditação e contemplação. Ele era conhecido por sua sabedoria, e muitos viajantes vinham até ele para pedir conselhos e orientações. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, o sábio se deparou com um urso enorme. O urso rosnou e avançou em direção ao sábio, mas o sábio permaneceu imóvel, sem mostrar medo. O urso parou a poucos metros do sábio e ficou olhando diretamente em seus olhos. Por um momento, o sábio e o urso se encararam em silêncio, até que o urso recuou e desapareceu na floresta. Algum tempo depois, o sábio encontrou o mesmo urso novamente. Só que desta vez, o urso estava ferido e parecia estar sofrendo muito. O sábio se aproximou do urso com cautela, e percebeu que uma flecha estava cravada na pata dianteira dele. O sábio sabia que poderia ajudar o urso a remover a flecha, mas também sabia que o urso poderia se voltar contra ele a qualquer momento. Mesmo assim, o sábio decidiu arriscar, e começou a remover cuidadosamente a flecha da pata do urso. O urso se contorceu todo, mas o sábio continuou a remover a flecha com paciência e delicadeza. Finalmente a flecha saiu, e o urso ficou aliviado. Mas para a surpresa do sábio, o urso se deitou aos seus pés e ficou lá por um tempo, como se agradecesse ao sábio pelo que ele havia feito. Depois disso, o urso se levantou e desapareceu novamente na floresta. O sábio refletiu sobre o encontro com o urso, e percebeu que a sabedoria não era apenas sobre a mente, mas também sobre o coração. Ele percebeu que a bondade e a coragem podem superar o medo, e que todos seres merecem compaixão e ajuda, independente de sua aparência ou natureza. A partir daquele dia, o sábio continuou a meditar nas montanhas, mas sempre carregando consigo a lembrança do urso e do poder da bondade e compaixão. Moral da história Como dizem em Efésios capítulo 4, verso 32, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-o mutualmente assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa história nos ensina que a sabedoria nem sempre é encontrada em palavras ou ações, mas muitas vezes em silêncio e contemplação. O sábio permaneceu em silêncio diante do urso, sem mostrar medo ou reagir agressivamente. Ele também refletiu sobre sua experiência com o urso e extraiu sabedoria disso. Reflita nisso. 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 Legenda Adriana Zanotto